Salut à tous! Hoje você vai descobrir a diferença entre os verbos penser e réfléchir. Bom, talvez você ainda não conheça esses dois verbos na língua francesa, mas eu já vou te explicar. Eu sou Elisa do Évec Elisa e você está aqui para mais uma dica de francês ativo. Então não esquece, já aperta aqui embaixo o botão inscrever-se para você não perder mais nenhuma dica. E se você já está inscrito, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para todo mundo conseguir e entender a diferença entre penser e réfléchir. Bom, esses dois verbos são muito usados no dia a dia na língua francesa. Eu posso falar Je pense à Nami ou Je réfléchis àquele que chose. Qual é a diferença? Quando eu falo penser, o verbo pensar pode ter uma conotação de pensar em algo aleatório ou pode ser também refletir. Mas se você quiser fazer a ênfase de que você está pensando bastante sobre um assunto, refletindo sobre o assunto, a gente usa em francês o verbo réfléchir. Olha, não é como em português, porque em português é meio raro alguém falar assim Eu reflito, eu estou refletindo. A gente fala, eu estou pensando. E em francês a gente fala Je réfléchis, Je réfléchis, que portanto seria a tradução literal. Eu estou refletindo, mas no dia a dia em português eu usaria o verbo pensar. Eu estou pensando. Vamos treinar com alguns exemplos aqui para vocês. Se eu disser, por exemplo, Tu vas à la fête de Marie? Tu vas à la fête de Marie? Você vai na fête de Marie? Vou repetir em francês. Tu vas à la fête de Marie? Alguém pode me responder Je ne sais pas, je réfléchis. Je ne sais pas, je réfléchis. O que quer dizer? Eu não sei, eu estou pensando. Je ne sais pas, je réfléchis. Se eu quiser dizer que eu estou pensando em alguém ou pensando em alguma coisa, daí eu vou falar o verbo penser. Por exemplo, vamos usar outra pessoa só para vocês não acharem que só funciona com o Je. Marie pense à sa mère. Marie pense à sa mère. A Marie está pensando na mãe dela. E olha só, eu usei a preposição A. Marie pense à sa mère. Ou ainda, je pense à la fête de Marie. Eu estou pensando na festa da Marie. Então, não estou mais pensando se eu vou ou não vou, mas eu estou pensando na festa. Voilà! Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Merci beaucoup et à la prochaine. Tchau, tchau!